Boa tarde amigos do Dimensão, é com muito prazer que nós estamos voltando aqui na loja do Paraíba, o lojão do Paraíba, aqui na Avenida Fernandes Bastos, centro de Tramandaí, pertinho do Rissu aqui pra vocês. É, lojão do Paraíba. Hoje a gente quer trazer pra vocês uma figura inusitante, mas veio lá da Paraíba de avião. Imagina, fomos obrigados a trazer o cara. Por quê? Porque hoje é início de inverno, e no início do inverno ele veio de chapéu. É, início do inverno no lojão do Paraíba, endoideceu, enlouqueceu. A gente trouxe o camarada de lá, vai falar com vocês agora sobre as promoções do lojão do Paraíba. Cadê você, Paraíba? Tá chegando de avião? Como é que foi a viagem? Rapaz, essa viagem foi cansativa, mas com muita garra sim eu consegui chegar. Hoje, início do inverno. Cheguei agora, agorainha, agora há pouco. Então pra você que nos vê, atenção, hein? Ele vai mostrar pra vocês o que que o lojão do Paraíba em Tramandaí tem. Boa tarde, boa tarde pra você que está em casa, no sofá, tá tomando aquele chimarrão, curtindo dimensão, e pra você vou trazer aqui, o lojão do Paraíba vai trazer pra você muitas promoções pra você. Olha só, olha só, olha só que belezura que eu vou trazer pra vocês, meus gaúchos queridos. Olha aí, ó, 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 ó. O cobertorzinho pra dona de casa, o casalzinho ficar bem quentinho, com duas fronhas, o precinho que cabe em seu bolso. Olha só, olha só. Ó, temos diversas cores dele, diversas estampas pra você. Já imaginou aqui, ó, você com a sua nega velha aqui, ó. Ó, 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 papai. Menino! Tá chegando. Já começa hoje. Já deixa aquele dinheirinho reservado pra você curtir a nega velha aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá porque a loja que tem promoção aqui, entra manda aí. É aqui o lojão do Paraíba, dá aquele descontão, o criança sai de boa, sai tranquilão. E aí, ó, ó, ó aí. Olha aí, olha aí que eu tenho pra vocês aí também. Os homens, os homens que gostam de sair de casa, bem quentinho, na tranquilidade. Tem pra você aqui o casaco, olha aí o casaquinho, ó, ó. Vem pra cá que dá negócio, pra se ter uma ideia, eu já tô me prevenindo, né? Já tô usando também, né? Vai que eu pego um resfriado, pra não pegar o resfriado, já vem aqui, né? Vem pra cá, vem pra cá porque aqui é onde tem promoção todos os dias, viu? Aqui é o Black Fire do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Aqui é o canto, tem mais promoção de tramanda aí, não tem outro. Até a concorrência vai perder ponto. Ó, esse tapetinho. Vem pra cá, vem pra cá porque aqui é sucesso. Vindo da Paraíba, produto de qualidade. Olha só o tapete aí, ó. Tapete liso. Pra vocês ficarem numa boa. Olha aí, ó. Tapetinho liso. Na promoção, pra vocês ficarem em casa. O tapete de R$ 1,70 por R$ 2,40. Olha aí, ó. R$ 1,79 com R$ 1,99. Não perca tempo. A oportunidade é agora de você adquirir o seu tapetezinho pra sua sala ou pra o seu quarto. Já sabe. Promoção todos os dias é aqui no Lojão Paraíba. Sem falar também nessa sessão aqui, ó. Ó, as toalhas. Olha só. Olha só aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. A toalha, o kit de toalha. Olha só. Vem pra cá porque aqui dá negócio. Aqui tem desconto. Aqui o descontão é aquele lá, ó. Olha só o tamanho dessa toalha. Tamanho da sala da sua casa ou do quarto. Porque pense em uma toalha grana aqui, ó. Dá pra se enrolar aqui de boa. Ficar tranquilão. E é o kit, viu? Vem pra cá porque dá negócio. Aqui, ó. Ó. Vem pra cá, meu cameraman. Olha aí, ó. Ó. Esse aqui, ó. Tem de todos os tamanhos. Tem do MPGG Extra G. G1, G2. Cazaquinha pra você ficar de boa. Final de semana. Você sabe. Quer sair com a gatinha. Tem que sair bonitão, né? Um casaco desse aqui assim, ó. Ela do ladinho da sua pessoa. Bacaninha. Olha só. Vários preços. Vem pra cá porque o descontão, ó. Lembrando que tem desconto, hein? Lembrando que tem desconto. Se você tá em casa aí, na live. Vindo comprar aqui, tem um desconto e ainda ganha um brindezinho. Mas aí tem aquela coisa, né? Tem que falar pra gente que viu a gente ali na live e tal. Tem que ter esse cambiamento. Vem pra cá. Vem pra cá porque aqui dá negócio, fio. Ó. Não perca tempo. As flaneladas a gente tem de todas as cores, ó. As estampas diferenciadas. De todos os tamanhos. Tem uns moletom. Pra criançada. E pro acréscimo. E pro colégio. A mãe não ficar preocupada pra não dar os resfriados aos filhos. Tu sabe, né? Dar um resfriado aí. Já dá o B.O. na farmácia. Ó. Vem pra cá que dá negócio, hein? Vem pra cá. E... Estão perguntando em casa sobre as meias. Se já tá na promoção. Claro que tá. Vem pra cá. Vem pra cá, meu câmera. Vem pra cá. Que o negócio é bom e barato, ó. A dúzia masculina, feminina, infantil. A dúzia você vai pagar trinta-tão. Trintão. Ou seja, vinte e nove com noventa e nove. Só sei que é o trintão fechado. Não perca tempo. Não vai deixar você ficar ali com aquela frieira no pé. Porque a promoção... A gente lembrou de vocês em casa. E aqui no Lojão Paraíba não é diferente. Olha aqui, ó. 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 Olha aí você que gosta de usar aí, ó. Também. Ó. Olha que bacana. Várias cores. Várias estampas. Ah. Eu quero uma estampa. Tem também. Tem várias estampas. Com clara, com escura. Tem a de corino. Aquela que você gosta também, ó. Ah. Olha que xim chegou aqui, ó. Ó. O xim marrãozinho. A gente não pode esquecer. Não pode esquecer de vocês em casa. Porque em casa tem que ter uma térmicazinha. Ó. Ó. Passa aí na rua, na praça, curtir a beira-mar. A gente tem promoção nessa aqui também. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem conferir os preços. E o descontão, hein. Olha só aí. Olha a imagem. Menino. Isso é o carro. Dois cavalos que eu tenho na fazenda, eu mandei colocar aqui nessa estampa. Ó. E a dona da casa tá perguntando. E as mantinhas? As mantinhas, você sabe, ó. Tem diversas cores de mantas, ó. Vem cá. Ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, papai. Olha aqui, mamãe. Olha só que cores. Trinta e nove com noventa e nove. E você vai levar a mantinha pra vocês em casa. De boa, na lagoa. Olha só também aqui, ó. Ó. Olha quem tá aqui. Eles. Os queridinhos, hein. Olha só. Olha que bacana. Ó. Os lenços que vocês gostam de colocar ali. Vem um pescoço assim pra ficar bem quentinho. Papai, mas mamãe tá em casa. Tá na live. É isso mesmo. Lojão Paraíba, na Fernandes Baixo. Dezesseis, zero, um. Ao lado do Rissu. Não perca. Vem. Porque a promoção aqui, olha, é de primeiro de janeiro a trinta de dezembro. O Black Fire o ano inteiro. É a única loja que tramada aí com esse Black Fire o ano inteiro. Olha cá. Olha cá. Olha cá. Olha cá pra cá quem vocês estão aqui. As queridinhas também aqui. As mantinha. Olha só. Pra quem gosta de estampa, tem bastante estampas. Tem bastante lisa. Olha as cores lisas. Uma mais linda do que a outra. Essas aqui não tem igual. Olha só aí, ó. Ó. Até a esposa do Neymar não tem o que fazer. Perguntou se tintava na promoção. Diz, tem. A esposa do Neymar. Uma que arranjou aí por aí agora. Compre aqui com a gente direto. Ó. As toucas. Os cintos. Pra arrochar aquela calça. E pra dançar o bailão, você sabe. Pra dançar o bailão, o homem tem que ter uma cinta boa. Porque se não tiver a calça, pode descer, né? Ó. Ó. A jarra. Pra dar aquela esquentada lá no chimarrão. Bem de boa. Com garantia pra vocês. Olha aí. Olha aí. Aqui é o ponto do comércio. Que é o ponto de tudo. O ponto do desconto. Tudo que você imaginar. Aqui no Lojão Paraíba tem. Na Avenida Fernandes Bar. 1601. Não perca tempo. Olha só aqui. Vem cá. Ó. 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 O cobertorzinho aqui. Ó. 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 Outros cobertores. E também. Pra macharada que tá em casa. Eu tenho também pra vocês aqui. Que cê sabe. Só compra mesmo. Quando tá nas últimas. Pra não deixar nas últimas. Vou deixar pra vocês aqui, ó. As cueca box. Três cueca box por 25. PMGGG. E as tradicionalzinhas que vocês gostam. E eu vou mostrar pra vocês aqui fora. Onde é que fica a nossa galeria. Aqui, ó. Ó. Olha só aí. A nossa galeria. Olha aí, ó. Tá vindo do Rio Sul? Olhando pra cima. Nós vamos para aí, mano. O melhor desconto da cidade é aqui. Não perca tempo. E deu, papai. Olha aí, ó. Visão. Visão panorâmica. Assim, ó. É o desconto que você encontra. Sem falar também da mochila, ó. A mochilinha. Não perca tempo não, pai. A mochilinha pra você levar as suas roupinhas. Pra dar o rolé. Pra levar pra obra também. Necessita tanto, né. Os cobertorzinhos aqui, ó. Casal e solteiro. Só quem tem aqui no Lojão Paraíba. Não perca tempo. Temos mais novidade aqui. Tem aqui. Tem pra cá. Ó. Ó. Olha aqui. Aqui é o ponto do negócio, meu irmão. Aqui não perca tempo. Aqui é pra fazer negócio. Olha aí, ó. Esse aqui é o cara. Gostou da viagem ou não? Essa aqui eu adorei. A gente vai pegar o jatinho. Eu tenho que adiantar porque eu tenho que pegar o jatinho pra ir pra Paraíba de novo. Mas semana que vem tu volta. A semana que vem Deus quiser. Quer tá aí, né. Tem mais promoção contigo aqui. Mais promoção direto. Direto da Paraíba pra cá. Direto da Paraíba. Direto da Paraíba. Vou pegar meu jatinho. Pessoal, vou pegar meu jatinho. Mas semana que vem eu tô de volta, tá? Tem viu a like.